Deus viu o coração, sonda com compaixão E sabe o tamanho da sua dor Ele não pode pôr limites no seu amor Pois sabe até onde vai todo pecador Lágrimas são suor de almas que lutam sãs Só Deus pode entender o que lhe causa dor Pense no seu Senhor e corra ao seu amor E creia, Ele é fiel, justo é o seu amor Pare de se maltratar Não queira aos outros culpar Diga por hoje não Por hoje eu não vou mais pecar Estenda a sua mão E abra o seu coração Volta pro seu Senhor E se abra a restauração Com Cristo você vai superar Todas as barreiras passar Todo pecado vencer Um novo homem vai nascer Deus vê o coração, sonda com compaixão E sabe o tamanho da sua dor Ele não pode pôr limites no seu amor Pois sabe até onde vai todo pecador Pare de se maltratar Não queira aos outros culpar Diga por hoje não Por hoje eu não vou mais pecar Estenda a sua mão E abra o seu coração E abra o seu coração E abra o seu coração Volta pro seu Senhor E abra o seu coração Com Cristo Com Cristo você vai superar Todas as barreiras passar Todo pecado vencer Um novo homem vai nascer Um novo homem vai nascer Legenda Adriana Zanotto